Direto do sítio, depois da festa da Bárbara, é hora de ensinar para vocês a fazer as flores que nós usamos no aniversário. Precisamos de duas folhas de papel crepom, uma verde para folha e uma colorida. Fio mágico, tesoura e uma colher. Primeiro cortamos a folha de papel crepom ao meio, para colorir. Abre, dobra no meio, dobra ao meio de novo, com a pequena intervenção do Alex, ao meio mais uma vez, e essa parte dividimos em três. Pronto. Esse pedaço em cima, cortamos arredondado para fazer a pétala. Vai fazer para mim, Alex? Eu faço muito mais, humilhar você aí à toa. O pessoal do blog vai pensar o que? Pronto. Abre e vamos franzindo para formar as pétalas. É muito simples, pessoal mesmo, me franzindo com a mão e ajeita para cima. Vamos fazendo isso em toda a folha. Se eu não fizer esse vídeo, eu apanho. você corta essas bobeiras depois, a parte das conversas depois, né? Quem sabe eu corto, quem sabe eu deixo. Quem sabe sim, quem sabe não. Quem sabe, quem sabe. É um vídeo super real. Apareceu falando que eu faço muito melhor. Vai aparecer. Aí o Google vai bombar de hits, blog do Alex. Alex Ross, pode procurar no Google. Você acha que eu vou editar? Eu não. Ah, sabe o Mandala Ross? É dele. Exatamente. Eu que criei. Pronto. Falando bobagem e enrolando a pétala. Tem gente que me cobra que eu nunca apareço nos meus vídeos. Só minha mão. Só a mão apareço. Pronto. Quando você começar a fazer um gozar, tá muito resistido. Cruze. Aperta bem aqui embaixo. Com a linha mágica, damos algumas voltas. Pode ser outra linha, mas o bom desse fio mágico, é que não tem necessidade de amarrar. Enrola. E puxa. A flor tá pronta. Agora precisamos fazer a pétala. Cadê meu papel? O Alex, achei que você tinha meio quebrotado. A folha. Achei que você tinha meio quebrotado. Corta no meio. Abre o lado. E pra folha, é só metade do papel. E faz a mesma coisa. Dobra ao meio. Mais uma vez. E dessa vez não vamos dividir em três. Só em dois de novo. Arredondamos as pontas. E está pronto. Pegamos a nossa flor. E a mesma coisa. Continua enrolando em volta. Então,... Look. zur a ... Vamos lá. Prontinho. Fio mágico de novo. Vamos amarrar as nossas folhas. Primeira parte pronta. Agora, com a colher, vamos por trás, puxar as pétalas para elas ficarem enroladas. Vou pôr aqui. O que eu faço é assim. Está muito calor. Como é que você tem? Nossa. É. Esqueci. É. Você pode explicar o que é a pessoa do blog. Isso é o Alex. É. Ele é muito quente, ele é calor, ele é um ano. Estou entendendo, Alex. Aí fica assim, esse calor. Todas as pétalas. Tem que ser com uma colher, porque como ela já é curva, a flor já fica mais bonitinha. Não recomendo fazer com outra coisa, a não ser colher, não. Não fica bem mais bonito? E a mesma coisa nas folhas. Pronto. E aí Obrigado.